Aí o bosque não para, dá melhor boliche do ver a Argentina E o bosque, só o velho que passa Masaninho boliche, masaninho boliche Leitada de lado no quarto do hotel Tereu, teu, teu, Tereu, teu, teu Ela quica levantando o tal do Tereu Tereu, teu, teu, Tereu, teu, teu Curto calopsita, que lindo esse xexeu O baile funk só quer Tereu Ela senta, ela quica, ela senta, ela quica, ela senta, ela quica no tal do Tereu